O coqueiro faz o corpo e o homem faz o ralo O coqueiro é a pancada do badalo Quem judiou do meu povo eu vi cair do cavalo Na academia de letras, grandes homens lá estão Dentro dessa academia eu quero cantar o guia O pagode do montão Quem anda com Deus na frente não tem receio do diabo Encontrei um cascavel, um bicho persuidente bravo Da serpente venenosa e lisa igual fiado Pra por dentro desta viola tirei seu riso do rabo A montanha da tristeza no pagode é que eu desabo Na academia de letras, grandes homens lá estão Dentro dessa academia eu quero cantar o guia O pagode do rodão Meu pagode é uma lação, tem nome de corta-vento Lá na raia vira um raio, corre mais que o pensamento Nas cordas da minha viola fiz a rédea com talento Sou jovem do rodão, meu nome é pedra-venta Na raia da cantoria meu pagode arrebenta Na academia de letras, grandes homens lá estão Dentro dessa academia eu quero cantar o guia O pagode do rodão Dentro dessa academia eu quero cantar o guia